Os pontos desse trabalho são feitos a partir de múltiplos de cinco, então, na minha amostrinha eu irei trabalhar 20 correntinhas para poder explicar como deve ser feito. Então, vamos começar aqui com o nozinho inicial. E vou fazer aqui 20 correntinhas. Terminado de trabalhar as correntinhas, você irá acrescentar mais uma. Nesse ponto a gente precisa de um múltiplo de cinco mais um, então, eu trabalho mais um ponto, mais uma correntinha. Eu tenho 21 aqui pra minha amostrinha e em seguida trabalho mais duas, que serão a base para a altura do primeiro ponto alto da carreira. Fiz mais duas correntinhas, vou laçar a agulha, voltar no terceiro a partir da agulha aqui e vou fazer o primeiro ponto alto. As correntinhas são apenas a base para o ponto. Feito aqui o primeiro ponto alto, eu vou trabalhar os pontos altos até o final. Terminado de trabalhar toda a carreira com pontos altos, Nós vamos subir três correntinhas. Virar o trabalho. E aqui no mesmo ponto, no último da carreira anterior, vamos colocar mais dois pontos altos. Desta forma. Agora, o próximo, vamos laçar a linha pra fazer o ponto alto, vamos pular quatro da carreira anterior, e no quinto, vamos colocar cinco pontos altos. Primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Quarto ponto alto. E quinto ponto alto. Vai ficar desta forma. O próximo, vamos repetir o que fizemos aqui. Salta quatro e faz cinco pontos altos no quinto ponto. Novamente, salta quatro e faço cinco pontos altos. Chegando no final da carreira. Então, podemos notar aqui, podemos notar aqui, que vai formar esses lequezinhos. E nas extremidades do trabalho, em vez de fazer o leque completo, vamos fazer até a metade, fazendo três pontos altos ao lugar de cinco. Então, cheguei aqui na outra extremidade, vou soltar quatro. E no quinto ponto, vamos colocar três pontos altos. O trabalho ficará desta forma, formando esses lequezinhos com cinco pontos altos. E nas extremidades, meio leque com três pontos altos. Na próxima carreira, vamos subir duas correntinhas. Virar o trabalho. No mesmo ponto, faço um ponto alto. As duas correntinhas foram apenas a base para o ponto, sendo este o primeiro ponto alto desta carreira. E trabalho toda esta carreira com pontos altos. Após trabalhar uma carreira de apenas pontos altos, vamos repetir a carreira dos leques. Então, subimos três pontos altos. Na carreira de leque, as correntinhas iniciais irão contar como pontos. Nas de pontos altos, as correntinhas iniciais são apenas a base para o ponto alto. Então, faço as três correntinhas, viro o trabalho. No mesmo lugar, faço mais dois pontos altos. Salto quatro e no quinto, faço cinco pontos altos. E aí E aí Chegando na extremidade do trabalho, fazemos meio lado. Então, falto quatro e no quinto ponto, faço três pontos altos. Dessa forma. A próxima carreira, novamente, terá uma carreira de apenas pontos altos. E vamos repetindo dessa forma. Uma carreira de ponto alto, uma carreira de leque. Ponto alto, leque. Ponto alto, leque. E assim por diante. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado deste tutorial. Se você gostou, clique no gostei embaixo desse vídeo para ajudar o canal e se inscreva para mais vídeos. E aí E aí E aí